Esse filme do Neil Gibson, ele conseguiu fazer uma construção cinematográfica do texto mais importante do Ocidente. Simples assim. O filme cumpre esses dois papéis, que é de mostrar, de apresentar a narrativa de maneira fidedigna, ali do texto que é o texto mais importante do Ocidente, e de cumprir o papel dele enquanto obra de arte. Isso. Sempre que eu falo sobre narrativas, seja ela um filme ou um livro, eu sempre lembro do... Primeiro, qual que é o propósito de uma obra literária? É apresentar para o leitor o drama da vida humana, da existência humana, diante da realidade. E aí eu sempre lembro de uma carta do Tolkien, o criador do Senhor dos Anéis, que ele fala o seguinte, uma história, para ela ser convincente, para ela atingir completamente o drama da vida humana, ela tem que ser a história essencial da humanidade, que é o quê? É a história da queda e da redenção. Então tem que ter... Porque qual que é a história humana? Nós criados em estado de perfeição, houve uma queda, uma perturbação dessa ordem, e todo o itinerário da vida humana e da humanidade como um todo, é o itinerário, a luta para recuperar essa ordem, e no final a restauração da ordem, que é que fecha a história. Então isso que vai confortar o coração humano. É o famoso final feliz, né? É o final feliz, é. O que gera aquilo que o Aristóteles chama de... que o Aristóteles chama de catarsis. Por quê? Porque ela conta nossa história. Então, ainda que seja o mesmo modelo, tem que ser assim para ser uma história boa, senão vai ser uma história quebrada. E... Então, portanto, então, para a narrativa cumprir esse propósito, ela tem que apresentar uma ordem, essa ordem é perturbada, o corpo da narrativa é sempre a luta para recobrar a ordem, e o final é a ordem reestabelecida de um jeito mais glorioso ainda do que como ela começou. Isso, exatamente. Esse filme, nesse esquisito, ele cumpre, né? Cumpre. Eu não vejo ali problemas de natureza, nem... muito menos cinematográficos, nisso a gente poderia até... O Inglês discutiria, ele vai acertar, ele é bom nisso. Mas até no texto ele conseguiu, né? Ele conseguiu fazer uma obra de arte na qual ele transmita o que ele quer. Exatamente. Que é o grande desafio dos artistas, né? Você fazer uma coisa e a pessoa entender. Ou até dos professores, né? O aluno entenda aquilo que você está querendo transmitir. E ele conseguiu fazer isso, né? Então, ele merece o nosso reconhecimento por isso. Mas concluindo ali o raciocínio, então ele faz isso. Tem a perturbação da ordem, todo o corpo que é a luta, e no fim a ordem sendo recobrada de maneira gloriosa. Por que ela não é tão enfatizada? Porque o foco do filme é a paixão. E ali nós temos uma exceção em tudo, que é a história da paixão de Cristo, que é o centro da humanidade, teologicamente falando, que é o centro da história humana. Então, portanto, ela é... Você tem que realmente dar esse enfoque. Ela em si já é a história da recuperação da ordem. A recuperação da ordem de fato. Não só a recuperação da ordem análoga, relativa, que todo ser humano passa na vida. Isso, que é particularizada, né? Que é particularizada. A situação daquele personagem, daquele herói. Análoga, é. Todo ser humano, ele vive num estado decaído e ele tem que ir em si, né? Então, simplesmente o processo de ordenar as paixões, né? Falando em linguagem aristotélica, né? Então, nós temos as paixões que nos impelem para certas ações irracionais, né? Se a gente for seguir as paixões, todo mundo vive que nem animal, né? Então, para sermos vivos, temos que educá-las, né? E não fazer tudo que o desejo pede. Então, essa trajetória humana de, né? A gente pode colocar ali, conhecer a verdade e ordenar as paixões é uma trajetória de ressurreição análoga, né? De estabelecer a ordem dentro de nós. Agora, em sentido ontológico, absoluto, a realidade, quem reestabelece essa ordem é Deus. E ele reestabeleceu como? Na pessoa de Cristo, né? Se fazendo homem, pagando os nossos pecados e ressuscitando, né? Então, ali, o foco na paixão, que é o momento que ele paga os pecados da humanidade, é literalmente, né? Realmente... É obra duas vezes. Exato. E por isso que o Lord of the Fire chama de o grande código, o código dos códigos. Dos códigos. Aquilo lá, ainda que o homem já tivesse um itinerário, né? Através de Homero, através das grandes, da grande feceia, Ele é só... Isso aí é resolvido ali, exatamente com a história do próprio Cristo. Em Cristo, exatamente. Então, tudo que é anunciado em Homero, em Platão, em Aristóteles, nos mitos de todas as religiões, é só anunciado de maneira fictícia. Aliás, não quero usar essa palavra, de maneira metafórica. Sim. Simbólica. Que é a propriedade. Que é a propriedade. E maneira relativa. Então, por exemplo, antes de Cristo, tem como você restabelecer a ordem dentro do seu ser, até certo ponto. Até você ter uma vida relativamente tranquila, correta e aberta para o desconhecido, que é a morte. Ninguém sabe o que vai acontecer. Com certeza. Agora, em Cristo, não só a narrativa é perfeita, atinge a sua perfeição, mas é de fato que acontece aquilo. Então, tudo aquilo que é anunciado de maneira simbólica, agora se cumpre de fato. Inclusive, no Papa Bento XVI, no livro de Introdução ao Cristianismo, ele cita a profecia de Platão. Porque Platão, na República, diz o seguinte, se existisse um homem 100% honesto, a humanidade furaria os seus olhos e crucificaria. Platão fala isso, está escrito lá. É de arrepiar até, né? E daí vem, 400 anos depois, Jesus Cristo acontece. O mito da caverna também não é muito diferente, né? O cara solta as suas correntes, ele olha a luz, volta para contar a luz e fala, mas esse cara é bom. Então, por exemplo... Que é o que aconteceu com Sócrates, né? Sócrates vem aqui. E por isso é o mito da restauração. Da restauração. Da restauração. É o homem tentando restaurar. Toda grande obra, todo filme que trabalha nesse itinerário, nesse topos, ele acerta. Ele acerta? Ele acerta grandiosamente. Porque ele está na realidade. Ele acerta, ele acerta, ele acerta, ele acerta.